Trago aqui, em oração, tantas perturbações que as famílias têm. Eu posso crer, Ele agirá, da mesma forma que agiu nas bodas em Cana. Deus é presença aqui, sua voz se faz ouvir, que enxam as talhas com as minhas graças, e já se pode ver o milagre acontecer. O que antes era água, vinho novo será. Só o Senhor, restaura a família, só o amor, une os corações. Pois perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias e as indiferenças. Só Ele pode restaurar as bênçãos, vai derramar. Só Ele pode restaurar as bênçãos, vai derramar. Sobre a família, o amor e a paz transbordarão. Deus é presença aqui, sua voz se faz ouvir. O que antes era água, o amor e a paz transbordarão. O que antes era água, vinho novo será. Só o Senhor, restaura a família, só o amor, une os corações. Pois perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias e as indiferenças. Só o Senhor, restaura a família, Só o Senhor, restaura a família, só o amor, une os corações. Perdoa as mágoas, supera as ausências, tira as discórdias e as indiferenças. Só o Senhor, restaura a família,